Quando ele chega Sem nem ter mesmo um rancho pra morar Lá e vai pela estrada de unir-se o leão Levando no ombro seu velho sorrão Lá e vai pela estrada de unir-se o leão Levando no ombro seu velho sorrão Fazendo xangas na prabanda do Uruguai Nesta carreta que de velha se desfez Desceu a serra do Aceguá como seu pai Num tremedal perdeu tudo de uma vez Neste atoleiro os dois municípios cansados Quase sem forças não aguentaram o repuxão Ficaram ali todos bênçãos e herdados Pobre e coitados só salvou o velho sorrão Lá e vai pela estrada de unir-se o leão Levando no ombro seu velho sorrão Lá e vai pela estrada de unir-se o leão Levando no ombro seu velho sorrão Todo ao quebrado vai de rastro pela vida Não tem pedido a fazer a própria sorte Espera a hora que talvez por ironia Seja desfeliz quando chamado pela morte Encarnecido nos pampeiros das coxilhas Revendo as trilhas que ficaram para trás Talvez não tenha nem caixão, nem cruz, nem nada Nesta morada onde irá dormir em paz Lá e vai pela estrada de unir-se o leão Levando no ombro seu velho sorrão Lá e vai pela estrada de unir-se o leão Levando no ombro seu velho sorrão Lá e vai pela estrada de unir-se o leão Decorando no ombro seu velho sorrão Obrigado.